O vídeo de sabadão tem que ser surtidão, mas por essa você não esperava, não é mesmo? Olha o que nós temos aqui, olha a fartura, guerreiros. Queijo para requeijão com raspas, que delícia. Queijo, este aqui é provolone, vamos ver aqui. Provolone temperado, mussarela, não sei. Eu sou bom de mecânico, não de qualidade de queijo. Esse salame com pimenta biquinho aqui, é sensacional, guerreiros. Provolone desidratado, recheado com goiabada, pensa numa iguaria. E como não podia deixar de ser, o doce de leite viciosa. O doce de leite mais premiado do Brasil. E olha só, o ai, geléia de pimenta com cachaça. Olha aí, guerreiro, olha isso aí. Netão, o que está fazendo? E olha isso aqui, quatro queijos, uma cor de quatro queijos com o queijo parmesão. Esse aqui, show de bola, né? Guerreiro, você quer entender tudo? O que que esses queijos, salames, doces, iguarias... O verdadeiro café colonial está fazendo aqui, neste vídeo de sabadão. Então vem comigo após a vinheta e descubra! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Agua Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de camionetes classe A. Sim, o seu canal número um. O seu canal preferido. O seu canal mais espetacular do mundo. Guerreiros, estamos começando agora mais um vídeo de sabadão! Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Porque temos caminhonete de inscrito. Inscrito de Minas Gerais. O pessoal de Minas Gerais está agarrado na orelha, hein? O pessoal do Sul de Minas Gerais e de São Paulo estão vindo, estão vindo mesmo para cá, hein? Vamos lá! Vou mostrar para vocês a caminhonete ali. Olha só esta Rilux. Não, sombramente preta. Capota Style Garbosa. Não, capota Style Exterminadora, né? A capota é da Exterminadora, não é isso? Então, olha só. Roda da Rilux Nova. Aro 18 essa roda aí, ó. Aro 18, Guilherme. Que beleza, hein? O nosso inscrito aqui, ele é... Ele vem de... Ele vem de laticínio, vem de salame, queijo... Rapaz, eu comprei 10 queijos dele ontem. Comprei 10 queijos em queijo, doce de leite... Olha, tanta coisa lá e lá, ó. Hã? Não, deixa eu lá mostrar o produto dele. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês têm... Rapaz, é bom, hein? Qual que cidade isso é? D'Orexópolis. D'Orexópolis. É, sempre a Exterminadora. Como é que você falou antes, assim, ó? Queijo Protocolo Águia. Protocolo Águia. Guerreiros, olha aqui. Esse queijo aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, ó. Esse queijo é Protocolo Águia. Olha aí. Jefinho, esse queijo é bom. Aí eu comprei esse queijo. Comprei salame. Compramos doce de leite. Ah, tá ali, ó. Olha aqui. Comprou. Ele veio ontem aqui, conheceu a oficina, né? Vistar a gente e falou, vou fazer o serviço amanhã. Aí, ó. Comprei a... O... Ó, o queijo. Comprei a geleia. Pessoal, já detonou geral aqui, ó. Aí tem, ó. Ó o salame aqui. Goiabada. É, mais goiabada. Doce de leite viciosa, Guerreiros. Olha aí. Abriu hoje de manhã o doce de leite. Será que é bom? Já tá acabando, olha. Quer ver? Olha aí. Já tá acabando o doce de leite, ó. Tão ficando com vontade, né? Vídeo de sabadão de manhã. Aí, ó. Ó os leites aí, ó. Ó. Ó, Vieira. Tá no jeito que tá, Vieira. Os leites. Olha lá, Gui. Olha aí. Deixa eu ficar de lá pra cá, por causa do... A Viu-de! A Viu-de! A Viu-de! A Viu-de! A Viu-de! Você tava alegre ali, Viu-de? Por quê? Olha aí, Guerreiro. e esse queijo aqui não vinha de onde é o parmesão capa preta e eu comprei esse conjuntinho aqui ó de quatro queijo aqui uma mussarela requeijão ó reprisão aí esse aqui deve ser uma né que tá esse é bom uma compromisso aqui salame provolone desidratado olha esse aqui guerreiros é um tipo um chip sabe um crime crise nota 10 ele chegou ontem aqui aí eu vi que ele era animado que eu passei aqui escutei um netão e foi lá fora mas não deu para falar com ele que ele tá bem isso aí ele voltou os produtos nota 10 protocolo águia a oficina é igual do vídeo mesmo e o pessoal é animado mesmo nós estamos juntos então vamos fazer o serviço dele aqui ó guerreiros olha lá guerreiros enquete qual o tambor é mais bonito da bardal ou da repsol hein aquele tambor preto e amarelo da bardal olha aí é o tambor laranja e branco da repsol em qual é o mais bonito o caminhonete dele aqui guerreiros nota 10 milionário tem melhor do que ele mesmo o Mr. Hilux milionário Mr. Hilux e aqui tá tranquilo milionário o que que é aí guerreiros troca de fluido de freio e bieleta falando em troca de fluido de freio deixa eu mostrar pra vocês aqui vídeo sabadão tem que ser surtidão não é isso aquela pageira preta ali eu até botei um short dela mostrando a sujeira dentro da pinça já lavou do outro lado aqui Mr. já desmontou do outro lado vai desmontar ainda né não tem a sujeira da pinça tá quando você abrir do outro lado você me vai ver eu vou filmar a sujeira dentro da pinça beleza esse lado aqui já trocou já tá fazendo MC óbvio que existe lá que essa pageira preta trocando bucha de bandeja reparo da pinça e trocando fluido de freio quando a gente abrir a outra pinça vai a sujeira lá dentro não entender a importância de trocar fluido de freio beleza tem que trocar guerreiros tem que trocar e guerreiros olha aí dona Hilux aí ó dona Hilux o que que foi né então o que foi mais um motor ele mesmo o mestre do motor flash neg olha o mestre do motor isso mostra fogo aqui pra galera aqui olha aí guerreiro deixa eu filmar o tac tac vai como vocês estão vendo é uma branca né e problema de motor guerreiros problema de motor e aqui na bandeirantinha já estamos fazendo a a montagem do munhão para colocar o freio a disco olha aí a peça do cavalete do freio a disco tá vendo aqui essa peça aqui ó e essa peça aqui ó o cavalete freio a disco nota 10 né nota 10 e aqui no nosso escrito vamos fazer a troca do fluido de freio guerreiros show de bola show de bola nota 10 beleza daqui a pouco começa o serviço aqui e vocês vão acompanhar aí em primeira mão mais um inscrito de minas gerais aí ele é vendedor desses produtos faz bom hein e ele é daqueles cara animado sabe os cara animado ele chegou ontem aqui e já foi e já abriu salame vamos experimentar e salame e queijo salame e queijo aí eu já comprei um um cunhado de trem ali ele falou toma fica com esse experimento para vocês daí os dois experimentos estavam assim eles acabaram de abrir ele já deixou os experimentos aí já deu umas goiabadas cara animado sabe aqueles cara agarrado na orelha então vamos ali agora guerreiros show de bola né show de bola aqui vai ser um serviço aí ele falou que vamos combinar para a gente é pra gente fazer a troca do óleo de câmbio automático e ele vai fazer o seguinte como ele sempre vem para cá para região fazer se vender as coisas ele vai trazer para cá e vamos fazer a manutenção aqui beleza então é isso aí guerreiros mais um vídeo de sabadão com caminhonete de inscritos queijo de Minas Gerais show de bola em show de bola Toyota Hilux do Juliano o mineiro do queijo ó guerreiros vem tira fora o cilindro mestre de freio tá vendo ali ó o cilindro mestre de freio foi tirado fora e lava o cilindro mestre e depois enxágua com o próprio fluido de freio e volta para o lugar olha olha aqui a sujeira tá dentro do fluido de freio ó e tem esse pózinho preto aí tá dentro do cilindro mestre olha e vamos meter o fluidão top aí e a rai logo vamos falar a verdade hein guerreiros e eu conversando com Juliano ele falou para mim que tinha 2010 andou 790 mil quilômetros rodados com ela vocês lembram que eu já contei para vocês que a Hilux que eu vi mais alto para metragem foi uma modelo garboso 94 ano dela molejo da dianteira ainda que era um vendedor de cartelado de de cominho pimenta do reino canela cravo folha de louro bicarbonato de sódio canela então é o carro dele é igual bem parecido assim vendedor dessas coisas e ele andou um milhão e a última vez que eu vi um milhão 200 e pouco 237 assim depois não vi nem mais ele e nem a caminhonete o Juliano mesma coisa ele vende o Brasil inteiro 790 mil essa caminhonete dele aqui essa de hoje essa nevasca mente preta está com 314 mil 314 mil quilômetros nosso de Doresópolis quem aí é de próximo de Doresópolis aí fala nos comentários aí beleza guerreiros então Toyota Hilux de Doresópolis trocando o fluido de freio aqui na Águia e como comentei ele falou que vai se programar para fazer as revisões todas aqui agora ele vai deixar para vir aqui no metade certinho e vem fazer a revisão aqui beleza guerreiros é isso aí vídeo de sabadão com inscrito lá o milionário chegando ó com o reservatório limpinho olha aí esse é o milionário ó e claro falei para vocês ele enxagou lavou bem lavado depois enxaga o fluido de freio e vai virar para o lugar ele mesmo Mr Hilux no comando do ataque é muito bem guerreiros aqui ó e colocou o fluido novo olha aí rosinha olha que beleza fazia não vermelhinho né vermelho e colorado e aí machão olha aí e aqui a gente vai a vantagem dele ser essa cor é avermelhada é que ajuda no da sangria quando ser vermelhinho aqui é sinal que a linha tá toda trocada beleza guerreiros e a gente faz isso nas quatro rodas em x faz nessa na dianteira ali depois faz aqui nessa aqui depois vai lá lá e vem aqui entendeu sim vai fazendo em x beleza guerreiros olha só o dinheiro você viu aqui o microfone tá vendo microfone ali que aconteceu na placa ó eu comentei com vocês comentei guerreiros nosso microfone sem fio bugou novinho bugou vou tentar garantir eu comprei na Amazon sai da Amazon vamos ver se tem garantia se não tiver e fazer o quê tô usando com fio e com fio fica enganchando os cantos ó mas tá bom beleza o protocolo águia de balanceamento olha lá o menino chinês já foi lá lavou as rodas guerreiros olha aí lavou as rodas eu tô rodando aqui sabe que não pode rodar né você roda tira da posição lá ainda bem que ele não tá aqui vou até sair de perto ele não vê que foi eu que tirei o pneu da posição lá vou certinho balanceando o milionário aqui fazendo a troca do fluido de freio certo gente aqui não tem segredo gente é abastecer aqui em cima e o outro pedala lá dentro da caminhonete que é o caso aqui do flash nerd o mestre do motor e aqui tá o milionário fazendo a sangria em x aqui sangra aqui sangra lá sangra que sangra lá seu rosinha tudo já milionário ainda tá até na válvula sangrou acaba a marcha em tem uma válvula e sangrou bicho eu sei que 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 é isso o jane não tá ele não para de rir mais olha tá alegre tá alegre olha lá beleza guerreiros então aqui eu tô mudando aquele talento aqui no carro do Juliano trocando o fluido de freio de troca de fluido de freio beleza o carro do homem do queijo e é bom o produto dele milionário bom bom é que ele deu ótimo eu gira como é que é você levar aquele pacotinho quatro queijo de casa chegou lá não tinha nada mais ainda perguntou é isso aí show de bola em show de bola vamos ensinar eles mexeram no pneu aí cara eu vi eu vi o mexendo aí viu tirado a posição aí né foi o messia viu o messia é o guerreiro ali ó e nessa pajero pajero da cara sombramente preta caminhoneta é da preta hoje aqui e aí lá e aí e e bom e pronto aqui esse lado aqui aí guerreiros olha aí reparo da pinça novo olha só Graxadinha, certo Lubrificado Aquele detalhezinho do protocolo ag Um silicone nas costas da parcilha para não fazer barulho Certo Bucha de bandeira superior Foi colocado Do outro lado, agora vamos passar para o outro lado, né Messias Ah, trocou a coifa, né Isso aí, ó No short desse serviço aqui eu falei da coifa Já foi trocada também, tá vendo essa coifa aí Vamos ver o seguinte Assim que vocês tirarem esse lado aqui, guerreiros Falando de troca de fluido de freio Vocês vão ver a importância de trocar o fluido Nessa caminhonete aqui Tá trocando o reparo da pinça Assim que terminar a troca do reparo da pinça, a gente faz a troca do fluido de freio Do mesmo sistema Sangra as quatro rodas em X E troca o fluido, beleza Vamos remover agora essa pinça aqui E vamos olhar Lá dentro vocês vão ver a sujeira Que fica dentro da pinça de freio A pergunta que eu faço, né Da onde vem essa sujeira, hein É o próprio material químico, né, que ele vai produzindo, é isso Guerreiros, olha aí Vamos lá ver essa remoção do pistão da pinça agora Vai lá, Missy, pode tirar ele fora aí Olha aí Olha a cor do fluido de freio, vocês estão vendo? Que isso, gente Olha aí, guerreiros Tira a coifinha fora aí Faça a troca do fluido de freio periodicamente Olha lá Põe lá no fundo pra gente virar, Missy Olha aí, gente Tão lá dentro Olha lá Olha aqui Passa o dedo lá naquele cantinho lá Olha lá Olha Tá vendo, guerreiros A importância de trocar o fluido de freio Olha a cor desse fluido que tá saindo aí Olha aí Vocês viram que em tempo real, ó A pinça de freio é sapageiro, Dakar Olha aí Desse lado agora Removemos a pinça Remoção da pinça Troca do Reparo da pinça Beleza, guerreiros E aqui na do Juliano aí, ó Juliano é vereador em Doresópolis, hein Ah, é Ele tá na alegria aqui Eu não sei quem foi quem tá com ele Tá alegre Olha aí, guerreiros Então aqui, ó Fazendo essa troca preventiva Já pra evitar aquele acúmulo de sujeira ali, tá Já tamo fazendo aqui Certinho Pra gente já Deixar no protocolo o águia, beleza A bieleta foi trocada O milionário tá aqui encarrado na orelha dela, ó A bieleta foi trocada Só isso que teve, né, milionário Ó, a bieleta Capou o fio de novo, guerreiros Feito e não estragou, pene Ó, a bieleta nova Olha aí, ó Olha aí Vamos lá Olha aí, guerreiros Tô tomando um café aqui Cafézinho Com queijo E tô olhando aqui o serviço lá do Do Juliano, ó Olha lá Protocolo águia, olha lá Engraxando o cardan Olha lá Que beleza, hein Juliano é um milionário lá, ó E tá engraxando o cardan Não importa que é uma troca de fluido de freio Protocolo águia Necessita De Passa por esse Essa qualidade aí Guerreiros A gente faz o A lubrificação do cardan Beleza? Vou tomar um café aqui, ó Queijinho Aquele queijinho que eu falei pra vocês que é muito bom, hein Olha aí Nota 10, hein Nota 10, guerreiros, ó Cafézinho É isso aí Guerreiros Olha aí Juliano tá aqui Gente fina demais Já falou ali Pega um queijo, pega um queijo Rapaz, olha Gente boa Gente boa Gente como a gente E nós tava trocando ideia ali Sobre a caminete dele Anterior Que andou 790 mil quilômetros Foi mesmo Ele colocava Bardal B12 no motor E o Max Diesel no tanque No tanque Nunca mexeu em motor Nunca mexeu em bomba Nunca baixou óleo E foi embora Cliente satisfeito Foi embora Cliente satisfeito E olha só o que ele contou O garagista vendeu a caminhonete E baixou pra 170 mil 170 mil Que baixou Essa caminhonete que eu vendi Com 790 mil Ele vendeu com 790 E o garagista que comprou dele Baixou pra 170 E vendeu pra alguém Alguém comprou satisfeito Ô Rai Lucas É trem bom É isso aí Guerreiros Eu sempre falo pra vocês Toda vez que eu ouvi falar De caminhonete Caminhão Que andou muitos quilômetros O bar da B12 Tá envolvido, tá Tá envolvido Tá envolvido Olha aqui O testemunho do Juliano Nós é estradeiro Deus quiser agora Nós vai rodar um milhão Nessa aí Com o bar da B12 E tudo mais E fazer as revisões Aqui com nós Aqui no Netão Viu Águia Protocolo Águia Show de bola hein Juliano Obrigado cara Obrigado mesmo Tamo junto Tamo junto aí Tamo junto Falou E vou resumir Com duas palavras Parabéns Guerreiros Antes das perguntas A participação especial Dela mesmo A Rai Lucas Incrivelmente cinza Versão 2022 Olha que nave Olha essa nave Quantos dias Depois daquele dia É não Você passou com 11 mil aqui E agora Uns 15 Guerreiros Vamos ver aqui A quilometragem dela hoje Vamos ver o KM dela hoje Vamos lá 14.924 15 mil quilômetros Ela andou Já está com 15 mil quilômetros Daquele dia Pra cá Andou mais 4 mil Beleza Vamos fazer o seguinte Deixa eu mostrar pra vocês Aonde que ela rodou Esses 5 mil quilômetros Curte aí O Tchagão Agarrado na orelha E a Rai Lucas Incrivelmente cinza Em ação Dá uma olhadinha aí É Rampinha de shopping Rampinha de shopping Passou naquela poça D'água assim Do asfalto Olha aí Olha aí Rampinha de shopping Rampinha de shopping Mato Grosso Mato Grosso Tem que ser Toyota Tem que ser Toyota Do asfalto Mato Grosso Mato Ves amazing E aí Mato Grosso J recording Mato Grosso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto